Eu vou deixar a Insta lá, CuffDuty4 Modern Warfare, é, eu acho que é isso. Bom, vamos na mesma coisa de sempre, né? Foi ontem que eu comecei a baixar ele. Aqui, CuffDuty4, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link dele. E eu vou também, eu vou deixar a tradução dele, né? Já vou até eu já baixar ela. Mesma coisa sempre, Gets Torrent, como eu já tenho aqui. Se você tiver uma rede de 15 MB, você vai baixar mais ou menos, se você não tiver os irmãos no PC, e você pegando toda a internet, vai baixar mais ou menos, uma hora e cinquenta. Aqui ele vem no duas horas e trinta e nove. Bom, depois disso, você vem aqui, continue, e vamos baixar a tradução. Lembre, se você não tiver logado no GameVis, você não vai poder baixar. Se você tiver logado, você baixa. Você vai baixar, Mirror 3, e clicar aqui para começar a fazer o download. Espera aí, só vou baixar para depois do vídeo não precisar mais baixar. Pronto, baixe. Agora, você vai criar um... Olha, não fecha o navegador. Eu fui burro e fechei. E aqui, você vai baixar o... O crack dele, né? Vou deixar também aí na descrição do vídeo. Vai precisar do Diamond Toys e o Torrent, né? Para... Para... Continuar. O Torrent é para baixar e o... E o Diamond Toys é para... É... Eu acho... É, montar a imagem. Para o jogo funcionário. Pronto, aqui já baixou. Espera aí. Vou tirar uns 4, 3, 2, 1... Pronto, baixou. Aí você fecha. Daqui, você vai criar uma pasta chamada Crack. 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 Pronto. Você vem aqui nela, né? Aí você abre outro. Você vai em Downloads. Ou onde você salvou, né? Você vem aqui. Vai em... Estrat rating. Ou extrair aqui, né? Porque o meu... Ele tá... O meu... O InHare ele tá em inglês. Se você estiver em português, vai ser extrair aqui. Dá um Ctrl C. Ou... Ou copiar, né? Pronto. E aqui você já pode apagar essa pasta. E apaga. Aí você vem aqui. E vai em Crack. Aí dá um Ctrl V. Às vezes dá... Dá erro. Então vamos ter que falar. Vamos ir de novo, né? É... Pera aí. Pera aí. Lixeira. Aí você vem aqui, né? Você aí abaixa. E aqui... E aqui... Você vai vir... Dollars, né? Dei o de Dollars e vai arrastar essa pasta pra cá. Aqui você pode fechar. Você aumenta. Certo. Certo. CTRL C. Copiar, né? Aqui. Aqui. Pronto. Agora foi. Pode ser que na segunda vez você também vá. Você pode fechar aqui. Aí você vai enviar a lixeira. Se abre o Diamond Tools. aí você vai em adicionar no dispositivo virtual aí você vai vir em downloads aqui né e aí você vai na parte 1 né aí pra você criar uma pasta chamada Call of Duty 4 ou é Call of Duty 4 você vem aqui né e aqui você vem aqui e manda pra pro Call of Duty aqui vai demorar uns 2, 4 minutos então 2, 3, 4 minutos então vou dar uma pausa no vídeo e já volto quando terminar voltei galera não terminava, ele vai terminar 98% 99% pronto, terminou aí você vai abrir a pasta o Diamond Tools né agora você vai usar o Diamond Tools você abre aqui você abre aqui ele você pode fechar esse aí você vem tem um nossa já tem um valor aqui que eu adicionei mais um o Dement pera aí agora você clica 2 vezes agora você clica 2 vezes então do Booking né aí você vem aqui e vai montar a imagem você vai executar outro ROM espera que abre né e aí você vai em install sim e eu e eu já volto pronto voltei e vai install next e aqui vai pedir OK pra quem não sabe sai dessa tela preta você aperta o CTRL ESP aí você vem aqui na pasta você vai no crack né serial pode fechar aqui e e aqui é o serial você pode pegar quanto primeiro ou quanto segundo eu vou pegar o segundo CTRL ESP de novo e vai pegando sem verdade se dá um ok vai aceitar sei lá como que se fala isso next sim aceita licença next next e vai começar a instalar e eu já volto pronto pessoal voltei, terminou aqui mas aí vai começar outra coisa então é muito chato e você vai ter que esperar eu já volto quando eu pedir pra se criar o desk top na área de trabalho ou não já volto pronto, voltei para pedir criar um atalho no desktop, você dá um sim e sim já volto quando terminar pronto pessoal, terminou aqui e você dá um finish pronto aqui já vai criar agora você pode fechar o daimon tools pode fechar o touch e agora a gente vai cracar a gente vai em download aqui né crack e copia esses dois ctrl c e aí você vai aqui né não, peraí, não é aqui não você vem no single player pessoal não pode ser no multiplayer você vai em propriedades e abrir o local do arquivo e agora você cola aqui fazer isso nos próximos conflitos copiar e substituir continuar copiando pronto agora você já pode aproveitar o seu jogo se gostou do vídeo dá um like aí se inscreve-se no canal que vai ajudar muito pessoal ah, também já ia me esquecendo vou ensinar como instalar a tradução que é muito fácil você vem aqui né abre sim próximo aí aqui você tem que clicar num desses qualquer um qualquer um aí você vai ter que esperar aí você fecha aqui e próximo próximo instalar pronto é só você terminar né e também vai criar um um ícone da tradução na área de trabalho já vai terminar e já volto pronto voltei pessoal e quando terminar você pode jogar o Call of Duty 4 Modern Warfare se você quiser como eu não vou né você vai dar um terminar e pronto pessoal esse foi o tutorial de hoje e falou inscreve-se aí no canal falou